Nós coemos a corda, bambiamos a munheca e ela fugiu puxando a vaca. Nós vamos trazer a constatação que foi feita mais uma vez por fiscais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo numa bisoiada rápida em alguns colégios aqui da nossa região, né, Adriana Garcia? Quando você estudou em escola em Braúna, como é que era? Eu sou de escola pública, só estudei, minha base é a estadual, do pré até o terceirão. E como você disse aí, né, desse saudosismo dessa escola, eu adorava, porque tinha um cardápio, né, e a gente ficava esperando ali aquele cardápio semanal. Segunda-feira acho que era arroz doce, depois tinha sagu, depois tinha cachorro quente, se eu não me engano, na sexta-feira. Aí tinha sopa que a gente empinava um pouco do nariz, tinha polenta com carne moída também, pão com carne moída tinha também. Que coisa boa e que saudade, né? Já foi? Será o período dessa escola? Fico indignada quando a gente recebe, né, esse trabalho do Tribunal de Contas do Estado, ele foi de supetão justamente como você disse aí, Rodrigo, porque... E aí, como é que foram a volta, como é que foi o retorno às aulas de escolas que tiveram aquele índice de desenvolvimento IDEB baixo? Vamos dar uma assuntada, né? Então, esse trabalho começou na segunda, terminou terça e a gente tem fotos, tem relatório, tem tudo. A gente fez um giro na nossa região e a gente começa com essa escola de Havaí. Bota na tela pra gente ver. Olha, cada surpresa nas escolas. Olha só, bem-vindos à unidade escolar aí da cidade de Havaí, né? A escola Elza de Oliveira Antônio, os alimentos estavam estocados no chão do refeitório. Tinham cestas básicas também. Olha só a parede, que situação deprimente, né? O botijão de gás estava pertinho do forno. Olha que perigo isso. O que não é permitido. Alunos na sala de aula, eles foram encontrados pelo TCE, né? Por essa equipe aí. Sem uniforme, aí ó, o alimento que eu falei. Jogadinho ali de qualquer jeito, tá vendo? Na sala de aula, os alunos estavam, né? A maior parte sem uniformes na sala de aula. Olha só as panelas. Ah, época boa que eu comia comida boa na escola. Essa é a escola de Havaí que a gente tá falando, né? Várias irregularidades nessa escola de Havaí. Inclusive, na sala de aula, lâmpadas queimadas, ventilador quebrado, lousa danificada e goteira também aparente nessa escola de Havaí. O fiscal até flagrou uma goteira caindo sobre a fiação elétrica e extintores de incêndios que estavam vencidos. Ainda em Havaí foram notificados também um refeitório aberto, como a gente viu ali há pouco. O que não pode pela falta, não pode, né? Porque não tinham telas contra insetos. E merendeiras também sem uniformes adequados e tótens sem álcool, como a gente viu lá naquela imagem do começo. A gente sai de Havaí e a gente vai dar um pulo em Acanga. Porque em Acanga também o TCE encontrou problema, viu? Na escola Joaquim Caldas de Souza, na verificação ali do transporte escolar, o ônibus estava com problemas no cinto de segurança e as placas, ó, apagadas. A gente tá vendo a placa aí, ó, sem cinto de segurança. Como é que leva o aluno aí, meu povo, né? Em Bariri, escola, a professora Rosa Benate. A gente vai agora, sai de Acanga, vai pra Bariri, pra ver a situação da Rosa Benate, onde foram apontados problemas na fachada e também problemas estruturais no prédio e também nos banheiros. Ó, a gente não identifica as crianças, né, que não tem culpa nenhuma. Estão ali pulando e se divertindo, na maioria das vezes, sem saber o que tá rolando em volta, né? Ó, essa é a Rosa Benate. No freezer estavam acondicionados também produtos de limpeza e crianças foram vistas fazendo as atividades ao lado de dejetos de pombos. Que triste, né? Olha a situação desse banheiro. E aí a gente vai pra Pirajuí, onde também foram encontrados problemas, na Escola Coronel Joaquim de Toledo, Pisa. Ó, escola bonita, né? Do lado de fora. Banheiros próximos da sala de aula, sem porta. O que tinha estava com defeito na trava. Olha a plaquinha, não trave a porta, viu? Ó, tudo muito empilhado ali, né, na sala de informática. Essa sala de informática, 20 computadores desativados por necessidade de melhoria da rede elétrica, sendo o local utilizado pra separação dos livros didáticos. Olha só, o que era pra ser livro tem, né, o que era pra ser laboratório se tornou ali dispensa pra livros. Ainda em Pirajuí, o ônibus com carenagem soltando, extintor preso com arame, bancos do ônibus do transporte escolar com estofados prejudicados e assentos soltos. Quem que senta aí? Quem que senta aí? Fala pra gente. Olha o extintor, que situação. Agora a gente dá um pulo em agudos, na nossa região também, porque lá teve problema, identificado pela equipe do TCE, na Escola Municipal Professor Luiz Odassi Neto. O que que tinha lá? Extintores vencidos, material didático em local com bolor, a merenda não seguiu o cardápio do dia. Aquele cardápio de carne moída que eu falei que é gostoso? Não, não tem cardápio, né, não segue o dia. Olha o bolor aí na parede. Em Arialva, na Escola Municipal, Manuel Limão, a quadra e o pátio precisam urgentemente, olha o Manuel Limão aí, precisam de reparos, né, alunos também sem uniforme em Arialva, na Escola Municipal Manuel Limão. Olha só a situação da quadra. E a gente vai para Areiópolis, porque na Escola Municipal José Lourenço Blanco, vão dar um pulo em Areiópolis, porque tem situação também, olha o banheiro, situação. Quadra em péssima situação, que dó dessa quadra, gente. Quanto que é bom fazer educação física, né? Veículos com pneus e cinto de segurança em mau estado, que coloque em risco ali os estudantes. Olha a situação da combosa, que transporta esses alunos sem equipamento de incêndio e o laudo de vistoria dos bombeiros também. Ui, que triste. Em Lençóis Paulista, tem problema, tem problema também. A gente dá um pulo em Lençóis para dar uma olhada na situação da escola, a professora Lina Bósica Nova. Nessa escola em Lençóis, banheiros, cobertura, forro, encanamento, muro, parede, tudo precisa, olha, não tem nem victório, tudo precisa de reparo em Lençóis Paulista nessa escola aí. Olha o forro. Olha que situação, né? Retorno às aulas, depois de uma pandemia, não que nós estamos nela, né? Mas depois da retomada das aulas, ver essa situação aí. O que esse povo ficou fazendo esse tempo todo? Mas vamos seguir, vamos para São Manuel, porque na escola doutor Augusto Reis, salas de aulas em situação precária também, sem manutenção nenhuma, em São Manuel. Em Arandu, olha só o que eles encontraram, na escola estadual Pedro Bento Alves, Arandu. Banheiros em péssimos também condições, não dá nem para usar, né? Essa é a Pedro Bento, o banheiro. Também não tem mictório, sem torneira. Transporte de aluno, estranho, né? Todas têm problema com transporte, em péssimas condições também. A merenda não seguia também o cardápio do dia, criança nunca sabe o que vai comer, né? O que vem aí de surpresa. Aí a gente vai para a Serqueira César, porque na escola Avelino Pereira, os fiscais encontraram água empoçada na Avelino Pereira, fiação exposta, piso da sala de aula, tudo solto, quadra, prédio em péssimas condições também nessa escola em Serqueira César. Olha lá a quadra. Armazenamento de alimentos, de livros. E a gente finaliza com Bauru. É uma cidade grande. E aí, tem diferença no ensino? Não, foram encontradas também irregularidades. Na Cône Guaníbel de França, problemas na estrutura, desinfetização, desinfetização, desinfetização e desrapatização vencidos. Tem que fazer aquele trabalho ali para conter os animais, né? Os insetos, os indesejados, vencidos, esses produtos aí. Não passam por lá faz tempo. Além de extintores de incêndio fechados, um depósito trancado por receio de furto. E alguns extintores estavam também sem mangueira. Olha a condição da calçada. Como é que passa? O critério utilizado para selecionar essas escolas, essas 10 escolas da nossa região, foi o baixo índice do IDEB, como eu disse, que mede o nível de aprendizado dos alunos, né? E essa escola está, essa de Bauru, está entre as mais baixas notas em Bauru, sem contar as outras 10 aí que a gente citou. Deplorável, Rodrigo. A gente pediu, né? E agora? O que vai acontecer? Vão arrumar tudo isso a toque de caixa? Tiveram mais de um ano para providenciar todas essas irregularidades? Foram pegos de supetão pelo TCE? Então, nós pedimos explicações, tanto para o Estado, como para a educação, né? Do município. E aí? Vão arrumar essas providências? Vão tomar conta disso? Por hora, a gente não tem nada, mas se tiver ainda na edição de hoje, eu volto aqui para falar qual será a resposta, o que eles pretendem fazer a toque de caixa para atender essas crianças de forma decente? Ok? É só o que nós merecemos, né? Só isso. A nota das crianças foi o ponto de partida para a fiscalização. Pega o boletim da turma, onde tiver mais vermelho, nós vamos ver. Por que que não aprendem, não assimilam o conteúdo? Por que que estão eles uma cavalgadura só? Desinteresse, é o aluno. Quem faz a escola é o aluno. Mas como? O aluno pode se fazer e contribuir também com esse feitil se os estabelecimentos de educação estão desse jeito. Se a sociedade não fizer, como é que a gente quer que os estudantes tenham a proatividade? O governo, o governo. Quem é o governo, se não nós? O governo. Há quanto tempo você não vai numa reunião na escola do teu filho para verificar com os teus próprios olhos toda essa atrocidade, crime de lesa humanidade, lesa pátria, que vem sendo cometido há bastante tempo? cocô de pomba, rato com asa para todo lado e as crianças tendo que brincar. A quadra é coberta, mas virou pombal. E nós temos meios de repelir essas aves dali. Sala sem janela, bebedouro assim. É, mas tem gente lá na repartição pública ganhando muito dinheiro, porque eu e você deixamos. Nós deixamos a escola ficar nesse grau, nesse ápice de desmanzelo e também permitimos. Damos a chave da cidade a inaptos, nécios, a pedeltas para tocar em importantes repartições, como, por exemplo, aquela que coloca a água na torneira da tua casa. aquele bolor não é o problema, o problema é a fortuna, não em papel, não em livro impresso, a fortuna de saber que está sendo comido ali, nesse depósito. Parece que é até uma escola aqui em Agudos. O patrimônio, o patrimônio, não é o que a gráfica imprimiu, é o que pode ser dali, garimpado.